Música Não é você, não é ninguém que paga as minhas contas Sou independente de mim mesmo, tô com fogo aceso Tô querendo ser safado a noite inteira Foi no beco que fiquei de joelho Ai, dei uma mamada em você Foi no beco que fiquei de joelho, dei uma mamada em você Rasta tcheca, rasta tcheca, rasta tcheca Rasta, rasta, rasta tcheca, rasta tcheca, rasta tcheca Beija minha boca, tira meu orgasmo, me leva à loucura Ai, rasta tcheca, rasta tcheca, rasta tcheca Gostoso, vim de longe, esse seu volume Marcando na calça, me deu uma vontade de lamber Rasta tcheca, rasta tcheca, rasta tcheca, tcheca, tcheca Rasta tcheca, rasta tcheca, rasta tcheca Rasta, rasta, rasta tcheca Não é você, não é ninguém que paga as minhas contas Sou independente de mim mesmo Tô com fogo aceso, tô querendo ser safado a noite inteira Foi no beco, fiquei de joelho, dei uma mamada em você Rasta tcheca, rasta, rasta, rasta tcheca Rasta, rasta, rasta tcheca, rasta, rasta tcheca Rasta tcheca, rasta tcheca, rasta, rasta tcheca, rasta, rasta tcheca, tcheca, tcheca E aí